. 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 Vocês estão vendo o que está acontecendo no treino? Três jogos sem vitória. Agora sabe o porquê, né? Vocês estão sem vontade, cara. O que está acontecendo? Ô, professor, é que assim está difícil, cara. A gente já pediu um aumento no salário aí. Cara, aumentou o preço da gasolina. Os caras não querem mais dar carona para a gasolina cara. Aí fica complicado. A gente pediu para dar um aumento e o aumento não veio. Aí sim fica difícil, né? Tu quer reclamar do que, boleiro? Faz cinco jogos e não faz gol, cara. Ah, professor, mas é o seguinte. O que era o combinado? Eu ganhar um pastel a cada gol que eu fizesse. No último jogo que eu fiz gol, eu não ganhei pastel, cara. Aí fica difícil, né, cara? Claro, boleiro, é que até isso que eu quis te avisar, o gaso aumentou, né? Então nós estamos segurando um pouco a estrutura aí, porque aumentou muito. Os custos estão aumentando cada vez mais. Então nós estamos reduzindo um pouco aí do clube. Pois é, e a gente fica como? Ah, professor, interrompe, não só de reclamar, né? Mas com Danone, ultimamente, tudo quente, homem. Vai, Paulinho, pessoal, outra coisa que eu quis te avisar a vocês. Nós estamos ligando os frizzes à madrugada. Ah, não, não, não. Por causa da luz? Não, Paulinho, por causa da luz. Nós estamos ligando de manhã cedo. Não dá, não dá, não dá, não dá. Isso fica difícil, né? Aí quer encontrar o futebol da gente. Não, não é isso. Sem pastel e cerveja quente, o que é isso? Não, vamos conversar. É, rapaziada, se continuar assim, eu estou fora. Não dá mais, se não tiver um aumento aí. Não, mas calma, boleiro, vai ter um chugasquinho do time. É, isso é outra coisa que eu vou falar com vocês lá fora. Mas vocês entraram brabo no mexado. A cara é mentoso, todo mundo sabe. E o churrasco agora vai ser a cada três meses. Ah, não, mas aí... Ah, mas aí é esse cara. Tá, 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 mas eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Pra vocês aqui, ó. Esse torneio aqui, ó. Ó, professor, legal esse torneio aí, mas é o seguinte, a gente vai ficar em posição... Que posição? Primeiro, né, Brutada? Ah, não, 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 não. Cara, o primeiro é gasolina, beleza, todo mundo precisa. O segundo prêmio é gás, tudo dá ápio também. O terceiro é carne. Eu vou na carne, eu vou na carne. O primeiro gás, lá em casa o gás, o carne é gás. Ah, só que é só, ó, ninguém foi lá me buscar, cara, não tem mais carona, entendeu? Quer que eu continue fazendo gol? No caso, nem nada. Só que assim, tem o lance assim, ó, e os meus pastéis. Como é que quer que eu faça gol se vocês não vão ficar pastel? Tem que ter o gás. Tem que ter a carne, vai lá então. E aí? O churrasquinho pra entrasar o time. É, claro. Ah, mas se quer que eu faça gol, tem que ter o botijão pra fazer o botijão. Não, não, não. Não, não, não. Tem gás pra fazer o nosso gosto. É, eu acho que tem que ter o gás pros meus pastéis. Como é que eu vou ganhar jogo se eu não passar gol? E se não tem o pastel, como? Vamos ficar sem... Ah, se não tem o pastel e a carne, vai fazer como? Fala, grisada. Não estamos entendendo isso aí. Bom, eu volto no gás. Eu volto na carne. Eu quero ser campeão. Eu quero ser campeão. Eu quero mesmo pastel. Eu, primeiro, o... E a carne? Então arruma um fogão que funcione a gasolina. Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Léguelé? Só não me quer, só não me quer. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Vou embaixo a bola, juvenil. E deixar do teu carro, huh? Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar. Aonde... Foi. Bora, bora. Bora, bora, tucar. Fala, foda-se. Bora, bora, tucar. Não, vai, de novo. Fazer tucar. Ficou na feição. Fazer tucar. Joga, bora, bora, bora. Foi. Fazer, bora, bora. Fazer, bora, bora. Ei, boleiro. Tocinho mais alto. Tocinho mais alto.